A CIDADE NO BRASIL Saúde. Alguém matou meu amigo por conta de um serviço que ele fez anos atrás. E todos a quem pergunto sobre isso acabam mortos. Por que será? Bom, eu não sei. Algumas pessoas considerariam um sinal. Por que você não considera esse mistério sem solução? Mas eu gosto de mistérios. Quando eu comecei, eu estava curiosa. Então eu fui de curiosa para preocupada. E agora? Eu estou irritada. E pode acreditar, não é legal me ver irritada. HK 9 milímetros. Muito bom. Do meu ponto de vista, não. Quem está pagando pelo órfão? Eu quero conversar com quem for. Isso seria imprudente. Imprudente foi matar o homem que era como um segundo pai para mim. Já estamos muito longe da imprudência. Esse é um péssimo lugar para atirar. Restaurante de luxo, seguranças em todas as saídas, sem falar das câmeras. Mas você já sabia disso. Eu não estou aqui para matar. Ainda. Quero respostas. Sempre pergunta assim? Sim. Gosto de ter atenção das pessoas quando eu falo, sabe? Bom. Claro que você tem atenção dos caras lá de baixo. Olha, precisa de pelo menos três balas em mim para ter certeza. Quatro. É claro, isso te deixa com cinco. Caso haja problemas, acha que é o suficiente para sair daqui? Quatro tiros rápidos e andar lentamente até a saída no meio do caos. Sim. Algo inesperado poderia acontecer. Normalmente acontece. SIG 226. Hum, dá um belo coice. Coice, sim. Quem diria? Nosso primeiro silêncio constrangedor. Aliás, eu ainda não sei seu nome. Ana. Prazer. Veremos. O que acha de esquecermos essas bebidas e acharmos um hotel bacana? Aponta uma arma para minha vagina e me convida para a cama? Ah, gosto do seu estilo. Disse a mulher apontando uma arma para as minhas bolas. Vamos torcer para não virar uma bagunça porque eu estou com os sapatos que eu gosto. Manolos, o clássico salto de dez centímetros. Um homem que entende de Alain Poe e sapatos. Olha, deixa eu ser sutil. Se continuar assim, você vai morrer. O Vietnã sempre foi um lugar de morte. Só sortudos saem de lá vivos. Mas eu dei sorte uma vez. Não se tem sorte duas vezes. Eu vou descobrir quem matou o meu amigo. E quando descobrir? Eu vou acabar com a vida dele e de qualquer um que se meta no meu caminho. Obrigada pela adorável noite. Olha, eu sei que parece loucura. Mas eu queria te ver de novo. Sabe, em melhores circunstâncias. Esse foi meu momento pessoal. Essa é a melhor circunstância em que você vai me ver. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.